Vamos ao giro de notícias. Lula se encontra com o Pedro Santos, presidente da Espanha. A reunião foi hoje de manhã em Madri. O diálogo foi sobre combate à desigualdade social, relações Brasil-Espânia e meio ambiente. O presidente Pedro Santos falou na reunião com Lula em suas redes sociais. Ele explicou que a Espanha e o Brasil compartilham fortes laços estruturais e fortemente em diferentes áreas. Hoje eu me encontrei com o ex-presidente Lula para abordar várias questões de interesse comum, como a situação da pandemia, as alterações climáticas e a recuperação econômica. E o governo de Jair Bolsonaro escondeu dados de queimadas na Amazônia da COP26, a Conferência Mundial do Clima. A área devastada de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021 foi a maior desde 2006. Relatório divulgado ontem à noite pelo Ministério da Ciência e Tecnologia aponta uma área devastada de mais de 13 mil quilômetros quadrados, de acordo com o levantamento do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. A data do documento é 27 de outubro de 2021, três dias antes do início da Conferência do Clima, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Questionado sobre a data do documento, o ministro do Meio Ambiente, que omitiu essas informações da COP26, colocou a responsabilidade no INPE. Talvez tenha sido por cautela que o INPE tenha atrasado a divulgação desses dados para alguma revisão, mas eu não tenho essa informação do INPE. Tive contato com o dado hoje, exatamente como vocês devem ter tido acesso. Mas uma nota conjunta de julho deste ano mostra que o governo é o primeiro a ter acesso a esse tipo de informação. O Sistema Nacional de Meteorologia ficou responsável por repassar os dados em conjunto com outros órgãos para a sociedade e o governo. E Bolsonaro tentou mudar questões do Enem. Reportagem da Folha de São Paulo publicada hoje afirma que Bolsonaro pediu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para trocar Golpe 64 por Revolução de 64. A denúncia foi feita por servidores do INEP, o órgão responsável pela elaboração e aplicação da prova. E a denúncia, como eu falei, foi feita pelos servidores e o presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro, colocou sob sigilo o processo interno que apura a permissão de entrada de um policial federal na sala secreta do Instituto, onde são elaboradas e armazenadas as questões do Enem. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de processo para investigar as denúncias contra o INEP. E para comentar as notícias do dia e também da semana, eu recebo o jornalista César Calerron. Boa tarde, César. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cosmo. Prazer é sempre meu. Adoro debater contigo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde às amigas e aos amigos que nos assistem nesse momento. Maravilha. César, vamos começar falando desse contraste que é o Lula dialogando sobre meio ambiente com o presidente da Espanha nessa turnê que ele fez pela Europa, enquanto o Jair Bolsonaro esconde dados de desmatamentos da Amazônia e pede pra tirar a palavra golpe do Enem. César? Pois é, cara. Você vê aí, fica muito evidente, vendo a viagem dos dois, né? Coincidentemente, ambos estão aí fora do país, representando a nossa nacionalidade em diferentes partes do mundo. E fica muito evidente, Cosmo, na medida em que você vê, quando o Bolsonaro não está falando com o cercadinho dele, quando ele não está falando com essa parcela mais elitista, mais dogmática, mais limítrofe da própria população brasileira, ele se complica sobre medida, ainda que ele esteja visitando outros regimes que não me cabe aqui criticar, mas que são regimes mais fechados, que lidam de uma forma muito complicada com a própria diversidade do povo e tal. E você vê aí como é que o Lula é tratado junto à própria sociedade internacional. Isso fica muito claro. Então, assim, com frequência as pessoas falam não, mas porque você é petista ou porque você é esquerda? Bom, mas os principais líderes da Europa são petistas, entende o que eu estou dizendo? Começa a ficar complicado, na medida em que, bom, o Parlamento Europeu aplaudiu o Lula de pé. Todos os líderes, líderes, enfim, franceses, espanhóis, de diferentes nacionalidades, recebendo o Lula com pompa de estadista. Não é só como alguém que recebe um ex-presidente qualquer. Então, nessa medida, Cosmo, fica muito claro que o Lula tem um papel muito maior do que para, além de ser presidente do Brasil, inclusive, entende? Ele tem um cargo de estadista frente ao mundo no que diz respeito ao combate à desigualdade, à proposição de um novo modelo de sociabilidade. O Lula caminha, essa é a minha avaliação, pelo menos a parços largos, para ser um dos maiores políticos da história, nesse sentido. vai ser lembrado pela história como o metalúrgico que saiu do chão de fábrica, que ascendeu não só a presidência do próprio país, mas para uma condição de protagonismo no que diz respeito a contestar o modelo de sociabilidade como ele está organizado a essa altura, fundamentalmente no planeta inteiro. Então, olha aí, veja essas cenas. Entende? Sendo ovacionado em todos os lugares, em fóruns, junto ao Parlamento Europeu, o que, francamente, Cosmo, o que irrita boa parte da direita liberal é que eles nunca tiveram um líder com esse nível de protagonismo e de representatividade. E são pessoas que são acadêmicos, são catedráticos, que têm muita formação e diploma, mas que não conseguem mobilizar esse tipo de reação que Lula consegue. Entende? Então, o que essa viagem do Lula está mostrando é que não só o Lula não está no mesmo nível que o Bolsonaro, mas ele está muito além da própria presidência brasileira. Ele tem um cargo fundamental como um grande estadista do mundo hoje em dia, pelo menos na minha avaliação, Cosmo. Ô, César, tanto é que foi recebido pelo Emmanuel Macron, presidente da França, com poupas de chefe de Estado. E o que chama atenção também, César, é que em todos os discursos do presidente Lula por essa turnê na Europa, ele fez questão de lembrar e dizer que não tem como você colocar o país em desenvolvimento sem colocar o pobre exatamente na ponta de cima e trabalhar essa questão de investimento. Investimento em educação, investimento em saúde, e dizer que isso não é gasto. Isso é investimento para o desenvolvimento do país, né? E de colocar o pobre literalmente no orçamento. Nós vemos o presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, em uma viagem aos Emirados Árabes Unidos e você não ouve, não lê nada de acordos bilaterais, nada que traga dividendos ao país. Ou seja, dá para nitidamente ver aí uma clareza de diferenciação de argumentos de um e de outro, né, César? Claramente. E a materialidade da nossa vida socioeconômica e política demonstra isso, independentemente de onde você esteja no espectro político-ideológico o Cosme. Essa capacidade de articulação e de liderança do Lula de muitas maneiras se refletia nos números como eles se apresentavam durante a gestão petista. Então, é só observar como é que estava o preço da gasolina, como é que estava o preço do botijão de gás, como é que estava a cesta básica. Enfim, qualquer parâmetro que você escolha para observar isso vai te dar conta, bom, faz a diferença ter um presidente que é articulado, que é respeitado junto à sociedade internacional, que é recebido em fóruns multilaterais ou ter um projeto, um protótipo inepto de déspota como é o próprio Jair Bolsonaro. Bom, os números demonstram isso. não é uma questão de achismo que se você é de esquerda ou se você é direito ou não. Você pode ser de direita, você vai continuar pagando 10 reais no litro da gasolina daqui a pouco. Entendeu? Então, de muitas maneiras, essa penetração do Lula junto à sociedade internacional se transmitia para a forma como a vida social, política e econômica da nação estava organizada domesticamente. Assim como a falta de articulação, de habilidade e todas as cretinices que o Jair Bolsonaro vem conduzindo nesses quase três anos de governo também se refletem em parâmetros muito materiais na vida social, na vida política, nesse caos que a gente vive em todos os sentidos atualmente e infelizmente. e aí